Meu amor me deixou Dizem que voltava já já Eu estou esperando até agora Ele chegar Botei vestido novo Pulseira e colar Quem dera meu amor Viesse me buscar Me leva, me leva Eu não quero ficar Me leva, me leva Não importa o lugar Já fiz uma oração Santo Antônio vem me ajudar Pois amor que nem esse Nunca mais eu vou encontrar Prometo a carinha Prometo a carinha Prometo merecer Me leva, me leva Me leva, me leva Eu não quero ficar Me leva, me leva 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 Eu não quero ficar Me leva, me leva Não importa o lugar Não importa o lugar